Olá meu povo, como é que vocês estão? Eu espero que todos vocês estejam na graça e na paz do Senhor Jesus. Para quem não me conhece ainda, eu sou Marcelio Barros e você está no canal Recanto Olibar. A pedido de alguns inscritos querem saber coisas do meu dia a dia, coisas simples que eu faço aqui no Recanto no dia a dia. Alguns entram até no WhatsApp para pedir, para mostrar, né? Coisinhas pequenas do dia a dia. Então, eu vou começar a mostrar para vocês algumas coisas que eu faço aqui diariamente, né? Repito, eu venho aqui antes do meu expediente, de manhãzinha cedo, né? Porque 8h30 eu tenho que dar expediente lá no gabinete e eu venho aqui depois do meu expediente, certo? Então, eu vou mostrar para vocês durante alguns vídeos, fazer alguns vídeos mostrando as coisinhas que eu faço assim no dia a dia, tá bom? Então, salta a vinheta e vamos ao vídeo! Ó, meu povo, no vídeo de hoje eu vou salvar essa espada de São Jorge, salvar ela dela mesma. Ó, observe, observe a abertura aqui no vaso, tá entendendo? Isso aqui implica dizer o quê? Que a quantidade de raízes já ultrapassou o limite do vaso, né? Então, o vaso aqui bem firme, bem forte, bem rígido, né? De cimento, mas já quebrou devido à pressão das raízes. Então, eu vou tirar desse vaso aqui, vou botar em dois vasos e vou dividir essa espada de São Jorge linda, ó. Espada de São Jorge são várias espécies, né? Muitas espécies. Eu tenho aqui pelo menos de três espécies. Então, eu vou tirar essa aqui e vou colocar em dois jarros, tá bom? E vou mostrar tudo para vocês. Ó, meu povo, os jarros que eu vou colocar aí espada de São Jorge é nesse vaso, que essa planta aqui morreu, e nesse outro vaso aqui também, que eu vou colocar. Agora, qual é o problema? O problema é que nós jogamos umas sementes, ó, as sementes aqui, de melão, aquele melão amarelo que a gente compra aí nas casas de frutos. E ele está tão bonito, florido, ó, eu estou com pena de arrancar eles. Mas eu vou arrancar todos esses pés aqui de melão e vou colocar num cantinho ali no chão e vou colocar a espada de São Jorge aqui para vocês verem como é que vai ficar, viu? Então, a Suzy está me chamando para tirar ela, para tirar ela lá do canil. Só que não vou tirar ela agora de lá, não. Ó, morreu essa planta. Tirei. Vou... Aqui está o adubo puro, gente, ó. Tá vendo, ó? Adubo puro. Vou colocar uma parte da espada de São Jorge aqui. E a outra parte ali. Para esse carinha aqui na entrada, ó, desse corredor. Eu gosto muito da espada de São Jorge. É uma planta muito bonita. Eu gosto mesmo dela. Eu vou mostrando o passo a passo para vocês. É, gente. Vamos embora tirar aqui o vaso. Para... É o que eu acho que é tirar aqui. Ó. Deixei que as raízes estão compactas, ó. É aqui. O jeito é terminar de terrar. Senão eu não... Eu não saio, não. Ó. É uma raiz bonita, ó. Parecendo uma cenoura. Não está mais suportando mesmo, ó. Ó. Pesado, viu? Meu amigo. Ó. As batatas. Nunca tinha visto, não, viu? Não aguentava mesmo mais, não, ó. Não aguentava mesmo, ó. Negócio que eu botei para a drenagem. Agora eu vou levar para lá. Para lá. Eu faço a divisão. Hum. E aí. Rapaz. Que peso. Exato. Compartilhar ali a terra. Para eu tentar dividir aqui em partes iguais. Essas plantas, elas pegam com facilidade. Olha. Olha. Eu. Já. Trabalhei aqui a terra. Olha. Agora. Deixa eu ver aqui, ó. Olha como vai ficar lindo. Olha. Deixa eu ver aqui, ó. Olha como vai ficar lindo. Escolheu. Escolheu. O lado certo aqui. Deixa eu ver. Deixa eu ver. E aí. Olha como vai ficar lindo. Claro. Tem que botar mais um Vamos lá para o bike Olha como fica a leirao, né? Eu gosto muito de espada de somo jovem Está vendo? Vamos aqui agora Outra Não vai Agora O vaso é a grama Carraivação é uma temporada boa Sempre é essa mechinha E aí E aí E aí a espada de São Jorge ela ela pode ser ela pode ser uma planta de sombra total você pode ter que botar ela dentro de casa dentro do banheiro pede nela não tem problema com isso ela se adapta tanto a sombra total como a meia sombra como ao sol pleno ela não tem frescura com ela não agora eu vou botar um pouco de paú eu vou botar um pouco de paú para levar um pouco de paú para lá E aí E aí E aí e a espada de São Jorge e ela não precisa de um de um adubo assim rico demais não né vai aqui essa aqui só que tá riquíssimo porque eu vou botar ele não tem nada não mas você pode cultivar ela com um com o adubo assim básico e ela fica bonita e ela vai encher tudo isso aqui ó então vamos lá a heaven a a a Viu? Aqui na outra E olha, sopla to também ela não exige muita água não tem gente que diz que planta não precisa de água não sei o que mas toda planta precisa de água essa é a verdade até os cactos a diferença dos cactos é que eles são compostos por água né olha como ficou o ângulo aí tá vendo legal né eu uma entradazinha legal e umas floridas aqui mas aí não aguentou o sol são não quer ver um dos lugares que pega mais sol e aí sua florida ela tá e ela se adapta a temperaturas de todo jeito que você pensar é certo vou pegar a vassoura agora para tirar essas esses restos de adupro aí ó e depois eu jogar uma água aí eu mostro para vocês tudo finalizado viu e aí meu povo terminei de mudar a espada de São Jorge botar nos dois vasos tirando de um vaso só para botar nos dois vasos é sofri uma grande carreira agora um enxui que tem bem aqui no pé de manga me deu uma carreira uma pena que a câmera não tava ligada para vocês verem mas ó como ficou olha que legal eu e aqui na entrada as duas espadas de São Jorge aqui ela vai ter um espaço bem maior para ela crescer vai ficar vai encher aqui vai ficar lindo depois quando o vaso não suporta mais eu tiro as mudas e dou para alguém que que precisar que querer que quiser uma muda é da espada de São Jorge eu acho essa aqui é um uma das espécies de espada de São Jorge que eu acho mais bonita eu acho que é porque ela é brasileira verde amarela não é uma tonalidade amarela linda com verde rajado aqui ó lindo demais tom sobre tom um verdinho mais escuro é sobre o verde mais claro né e os detalhes em amarelo é eu acho show de bola essa espada de São Jorge viu e depois meu povo é esse é mais um vídeo que eu estou apresentando aqui para vocês um pouquinho do meu dia a dia do que eu faço aqui nas minhas horas de folga quando eu chego no recanto olibar tá bom eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo compartilhe esse vídeo com alguém que você sabe que gosta desse tipo de conteúdo tá bom deixa o seu joinha não custa nada você deixar um joinha só apertar no 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 dedinho para cima e você vai dar o nosso joinha tá bom quando se inscrever aperte no sininho das notificações para você receber é do YouTube a notificação quando a gente postar um novo vídeo tá bom fiquem todos na graça e na paz do o Senhor Jesus um forte abraço E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma